Olá jovem, está começando mais um falando de parapente, hoje eu vou falar sobre o ar mágico, também sobre a térmica inversa, pode ser esses dois nomes que o pessoal dá para essa situação. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, se você gostar, me seguir no Insta e a página falando de parapente, também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos lá, vou ter que fazer umas explicações aqui. Esse ar mágico, essa térmica inversa, ela acontece via de regra nos finais de tarde, e vai depender do relevo para que isso aconteça. Então vamos imaginar aqui uma situação hipotética, tá bom? Lembra que sempre é de tarde. Você tem o sol batendo por aqui, você tem uma montanha, aqui o sol está atrás dela, uma montanha sombreada, um vale, e do lado de cá, uma outra montanha que está sendo iluminada pelo sol. Pegou a ideia? Sol, montanha sombreada, vale, montanha iluminada. Tendo com isso na cabeça, vamos lá. O que vai acontecer? Essa face da montanha que está sombreada, a temperatura do ar vai diminuir ali, vai cair a temperatura, porque ela não está recebendo insolação, não está refletindo sol nela, não está acontecendo mais nada ali de forma termal. E do lado de cá vai estar acontecendo ainda ter mais nessa encosta, às vezes até um pouco no vale e um pouco na encosta. O que acontece com esse ar frio que está nessa encosta do lado de cá? Conforme ele esfria, ele vai descendo, ele vai escorrendo pela montanha. A gente chama, tecnicamente, esse movimento de movimento catabático. Tem um anabático de subida, catabático de descida. Então, esse ar está descendo e está indo para o vale. O que acontece aqui no vale? Se está entrando um ar frio no vale, começa a desprender as termais que estão no vale e que estão aqui nessa encosta que está ensolarada. Então, o que acontece? No finalzinho da tarde, você tem uma boa atividade termal. Isso, eu não vou falar horário, porque vai depender. Tem época do ano e tem hemisfério e pontos do globo em que a incidência solar é diferente. Então, eu não vou falar horário. Mas no final da tarde, quando acontece essa situação de ter um lado sombreado e um lado com sol, começa a soltar termais aqui. Geralmente, na montanha que está sendo ainda, recebendo ainda iluminação solar. Aí, o que vai acontecer? Esse é, vamos dizer, o primeiro estágio do ar mágico. Você já vai estar voando aí, finalzinho da tarde, você já deve ter experimentado. Começa aquele lift com térmica meio gordo, sabe? No final da tarde, você se afasta do lift, mas daí tem termal. E aí, você vai pegando aqueles rabichos termais, tranquilo, e vai subindo. Esse é o ar mágico. Mas aí, tem um segundo estágio desse ar mágico, que é uma coisa mais legal ainda. O que acontece? O sol se pôs. Aí, você tem aquela situação daqui. Essa face está escura já faz um tempo. Tem essa face que está mais ou menos escura faz um tempo. E você tem o vale aqui no meio. Desfriou esse ar, o que vai acontecer? Eles vão escorregar pela montanha, movimento catabático. E vai chegar no vale, vão entrar no vale, soltando, desprendendo tudo que tem de ar quente naquele vale. E, às vezes, até o choque entre essas massas vai ter uma diferença. Que vai poder soltar uma termal ali. Geralmente, uma termal tranquila, mansa, um, um e meio, geralmente. Que forma até, muitas vezes, forma até cúmulos no meio do vale. Então, o que acontece? Você tem aquele ar escorrendo. E aí, se você está no ar, você voa a última térmica do dia ali. Você está ali voando, tal, tal, tal. O som se pôs, você experimentou aquele ar quente que saiu, tal, na direção, no bailavento ali da montanha. E aí, aonde que você vai procurar esse ar mágico? Esse ar mágico vai estar saindo no vale. Então, talvez, compense você se afastar da montanha e procurar em cima do vale o que pode estar rolando. E pode estar saindo, realmente, esse fluxo de ar. Existem épocas do ano em que isso acontece em grande escala. Se você consegue permanecer no ar, você pode experimentar um bolsão de ar quente enorme que vai te manter no ar por um bom tempo. E alto. É uma coisa mágica, realmente. Então, é essa questão do ar catabático descendo as encostas assim. E para você experimentar essa situação que eu estou falando aqui para você, você tem que voar até a última térmica do dia. Vai ficar lá na montanha, penduradinho, até a última térmica do dia, até esfriar, até o sol se pôr realmente. Ainda fica claro, dá para voar ainda. E aí você vai experimentar esse ar. Vai correr para dentro do vale e vai soltar essas termais. Uma coisa, quanto mais altas as montanhas, mais a chance disso acontecer. Se são montanhas baixas ou pouco inclinadas, a tendência é não acontecer muito isso. Agora, você está falando de duas montanhas grandes ali, um vale grande. A chance disso acontecer é alta. E tem uma questão também ligada a esse ar mágico e a também esse movimento catabático que pega muita gente desprevenido. Que é assim, no final do dia, depois que o sol se põe, e você já deve ter notado isso, tem vários lugares que isso acontece. Geralmente, quando o pouso oficial é na base da montanha, a biruta do pouso muda de direção. Ou seja, o vento muda de direção no final da tarde. Por que que isso acontece? Agora você já matou a charada. Você pensou um pouquinho aí, você já sabe. No final do dia, a hora que esfria a montanha, não tem mais sol, esse ar vai descer, movimento catabático, e o ar que batia aqui antes na montanha, fazia estourar as termais aqui, ele vai estar acontecendo ao contrário. Ele vai estar no pouso ao contrário. E existe essa situação de várias pessoas voarem o dia inteiro com a biruta do pouso apontada para um lugar. E aí ele vai pousar, esquece de olhar a direção do vento e pousa de caudal no final do dia. Ou, às vezes, ele até estranha, porque vai fazer a aproximação e o vento, a brisa no caso, está vindo da montanha. Então, ele vem para pousar, ele vem pousar e olha e fala, cara, como assim eu vou ter que fazer a aproximação na direção da montanha? Eu estou voando no rotor? Não faz o menor sentido? Não é. É porque é esse vento que está descendo, esse ar que está descendo. Se o vento estiver muito forte, isso também não vai acontecer. Vai acontecer em dias de vento mais fraco, só aquela brisinha, é uma movimentação muito lenta. e não é o rotor, propriamente dito, é essa movimentação de ar que acontece escorrendo pela montanha. Vários lugares do Brasil, muita gente, se isso acontece na sua região, você deixa o comentário aqui embaixo. Acontece isso e no final do dia as pessoas acabam pousando de caudal. Eu posso, eu vou até, não é um desafio, mas coloquem aqui se isso acontece na sua região, porque é comum acontecer essa mudança de vento, por causa do vento catabático. E aí as pessoas pousarem de caudal por causa dessa situação. Então, muita atenção na hora que você estiver chegando no pouso. Se for um pouso oficial, tem biruta, óbvio. Se não for um pouso oficial, é importante você estar ligado no que pode te indicar a direção do vento, que são coqueiros, árvores, lagos, que formam as ondinhas para o lado, que tal vento, o que mais, fumaça, poeira de estrada, vegetação, como é que chama? Bom, várias coisas podem te indicar a direção do vento. Inclusive os seus aparelhos ali também podem indicar a direção do vento, para você não pousar de caudal. Então, olha, o ar mágico acontece nessas situações. Final do dia, se as montanhas são altas, melhor. Você tem que ter essa situação de face sombreada e face iluminada. Isso naquele primeiro estágio, onde você vai experimentar um fluxo termal aqui nessas encostas. Então, se você estiver fazendo um cross, você já sabe aonde ficar. Vai lá vento das montanhas iluminadas. Ou seja, aonde bate o vento nas montanhas iluminadas, você vai estar ali. Não vai ficar perto da montanha onde não está iluminada, da face que não está iluminada. Não solta vento da montanha aqui. Porque aqui vai ter um fluxo catabático que vai estar fazendo uma descendente ali, vamos dizer assim. Que vai varrer o vale e vai estourar junto ali com a montanha daquele lado. E no finalzinho da tarde, quando cessar o sol das duas paredes ali das montanhas, pode ser, se não estiver ventando muito, estiver tranquilo, que haja um fluxo catabático. Ou seja, esse ar comece a esfriar e escorrer para dentro do vale. E aí ele vai desprender no meio do vale várias termais ali. E aí talvez compense você sair de cima das cristas das montanhas, onde geralmente você busca termal, e partir para o meio do vale. Pode ser que ali você ainda consiga mais alguns quilômetros no cross ou consiga ficar mais algum tempo no ar, se você estiver brincando local ali. Está certo? Eu espero que você tenha entendido essa coisinha, que tenha aberto alguma coisa na sua mente aí, que isso aí tenha feito você entender alguma coisa. Se você já experimentou esse tipo de situação, de ar mágico, de térmica inversa, que eles chamam também, desse movimento catabático, você deixa aqui, tá bom? Essa questão do pouso também deixa aqui embaixo para eu saber. Está certo? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página falando de parapente. Parapente, também entra na loja do canal, sempre tem uma camiseta com uma estampa relacionada a voo, uma estampa nova lá, tá bom? Entra lá sempre para dar uma olhada, o endereço está aqui embaixo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, e eu volto depois então, falando de parapente. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti